A imagem de raio-x mostra onde a bala ficou alojada na cabeça da empresária. A pressão é muito forte e o barulho, o zumbido no ouvido. Então, assim, isso que me despertou e o corpo já reage. A intenção foi colocar a mão e quando eu coloquei eu senti que realmente eu tinha sido atingida porque eu consegui sentir a bala no meu couro cabeludo. Da Maris e o marido estavam nesta caminhonete na GO 060 entre Goiânia e Trindade. O casal tinha acabado de chegar de uma viagem de 60 dias pelo norte e nordeste do Brasil. Nós rodamos mais de 8 mil quilômetros nesses últimos dias e não nos aconteceu nada para vir acontecer aqui, do lado de casa. O marido da empresária conta que foi fechado por um carro prata nesse trecho da rodovia. Eu vi o carro vindo em alta velocidade com o farol aceso, passou para a direita e já entrou na minha frente e começou a ficar freando. Ele foi freando, freando, freando de quase parado. Eu chegava a ficar a 30 por hora, um exemplo. Aí eu tentei sair. Quando eu tentei sair ele me fechou. Eu voltei para cá e ele me voltou novamente. A discussão continuou por cerca de 2 quilômetros. Os carros começaram a reduzir devido a esse radar. Eu percebi que ele encostou na direita. E encostou na direita, quando eu vi ele já estava com a mão para fora, me xingando, eu passei, reduzi e revidei o xingamento dele. Xinguei ele também e fui embora. Nesse tempo que eu fui embora, o carro dele estava parado e ele pegou e atirou. A bala acertou o vidro traseiro da caminhonete. Por sorte, o projétil atingiu a base metálica do encosto da cabeça, o que diminuiu o impacto no corpo da empresária. Ela foi levada para esta unidade de pronto atendimento e depois transferida para um hospital de urgências em Goiânia. Quando eu passei a mão na cabeça dela, minha mão encheu de sangue. Foi muito sangue. Aí, para eu não assustar ela, eu fiquei quieto. Falei, ó, vamos para o hospital. Eu falei assim, nós nem pegamos a placa. Ela disse, esquece placa, vamos para o hospital. Falei, tá, onde que é o hospital aqui? Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia civil está investigando o caso. Imagens de câmeras de monitoramento da rodovia ajudaram a identificar um suspeito que pode ser o responsável pelo disparo. A empresária já está em casa depois de fazer uma cirurgia para retirada da bala. Felizmente, sem sequelas. Minha família estava todinha dentro do carro, meu esposo e meu filho. Então, a gente pensa em querer viver mesmo ali. Nesse momento, é só lutar pela vida para que não acontecesse nada mais. Porque agora eu poderia estar morta, eu poderia ter atingido algum outro local que me deixasse sem movimentos. Mas Deus foi muito bom comigo. Ele não deixou que acontecesse nada. É só mesmo o propósito mesmo para a gente evitar esses tipos de pessoas no trânsito, deixar passar e seguir a nossa vida. Porque a gente sabe só quem está conosco no nosso carro. Mas não sabe como que a outra pessoa vai reagir a qualquer coisa, né? Então, vamos lá.